Salve, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cartas Pokémon, galera, com a nova coleção aqui, ó, Fagulhas Impetuosas, galera. Hoje eu vou abrir só a Booster Box, ontem eu soltei o vídeo abrindo todos os produtos, mas hoje vamos dar uma atenção especial pra Booster Box aqui, galera, que pra mim é o melhor produto de Cartas Pokémon, porque você tem mais garantia de ultra raras aqui, tá? O preço que você tá vendo na tela, o preço sugerido da Copag, e você consegue comprar lá na Epic Game, nesse exato momento. Só que é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo antes de sexta, ainda tá em pré-venda, tá? Os lojistas só podem vender e enviar pra vocês a partir de sexta-feira, amanhã, que é o lançamento. Oh, eu tô esquecendo, vai, suvaco, 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 suvaco! E hoje, galera, eu vou passar na suvaco da coxa. Ah, suvaco da coxa, bora, fi! E o outro Booster Box foi muito legal, galera, a gente abriu muita coisa maneira, inclusive o Heidrigon Art especial. Então vamos começar pelo lado esquerdo, ontem eu comecei pelo lado direito, vamos pro lado esquerdo aqui, tá? Galera, obrigado pelo apoio de sempre, o canal tá crescendo muito, muita gente nova até chegar no canal, então seja bem-vindo, oh, foca aí, e bem-vinda, tá bom? Muita gente pelo Pokémon Pocket também, vai ter, galera, vai continuar tendo bastante conteúdo de Pokémon Pocket aqui, junto com os físicos, tá? E os códigos, galera, eu vou tá guardando aqui, pra fazer aquele vídeo abrindo 400 pacotes lá no TCG Live, tá? No online pra vocês, fechou? Mega Anatômico pra tá jogando aí no deck do Cachu, e já temos nossa primeira aqui, Scovilha Next, galera. Nossa, ó, veio de fogo ainda pra combar. Agora, eu espero, de verdade, que a gente não tire cartas repetidas, né? Porque ontem a gente tirou bastante, tiramos, acho que 11 cartas ontem, né? Foi? Acho que foi 8 da Booster Box, ó, Booster Box já veio 8 ultra rara, vamos ver se hoje vai vir 8 também. 8 é estourado, tá? O normal é vir 7, se vier 6 é um normal ruim, 7 é o normal e 8 se estourou, tá? Então a gente tirou o Pikachu Fuarte, e também tiramos o Raider Guard especial, vamos ver como é que vai ser dessa vez. E galera, quiser comprar esses produtos aí que tem na Epic, ou outros, One Piece, Dragon Ball, outras coleções de cartas Pokémon, tem na Epic Game. O QR Code tá na tela aí agora, tá bom? Lá você tem só, ele só trabalha com produtos oficiais, então você, tipo, tem garantia, ó, boa demais. Mas tem, assim, a garantia de ser produtos oficiais e envia pra todo lugar do prazer através dos correios, tem loja física no Bairro da Liberdade, é parceiro do canal há mais de 7 anos, desde quando eles abriram, a gente é parceiro deles, tá? A loja cresceu muito, tem lá no, no, em Santos, no Shopping Balneário e também em Campos de Jordão, tá bom, galera? E é isso, o link deles tá na descrição e pra você economizar, ter um, peraí, peraí, pra você economizar, ter um QR Code, no QR, pra você economizar, no QR Code aí, falei tudo errado, né? No QR Code tem a morcegada, tá? E aí você pode ter desconto, na hora da compra você ganha desconto, é isso, porque eu acho que eu, eu acho que, galera, que tem uma coisa muito louca aqui. E se utilizar a morcegada, você também recebe a cartinha do canal, além do desconto. Eu acho que, porque eu acho que teve spoiler aqui, ou alguma carta me trollou, ou a próxima aqui é muito louca. Ah, tá. Não, beleza, é um tera, é um tera, mas eu achei que era dourado, você vira até que me desculpa. Desconcentrei aqui, 3, 2, 1, e... Ah, Polo Sand, tá massa, tá massa. Cara, meu, eu jurei que era uma dourada, porque eu vi de lado, quando eu tirei o pacote aqui, eu só vi só isso aqui, ó, só esse douradinho, sabe? E eu falei, o quê? Será que já conseguimos uma dourada? Aí eu até não cortei o vídeo, mesmo errando ali, deixei o corte, né, porque fiscais de booster, hoje tem fiscais de booster, se rolar corte, Eu falei, ai, 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 arte especial, cara. Que maravilha. Muito bom. Execute. Ó, skatezinho na quadra. Líder de esporte. Raquete de tênis, skate, mini-board, né? Patins, bolinha, bola de basquete, meia. Meia fedorenta. Que da hora. Tem um coqueiro aqui no meio. Deve ser o executor de Alola, né? Deve ser. Eles estão olhando pra lá, parece. Caraca, que arte linda, meu. Muito massa, muito massa. E vamos. Galera, essa coleção aqui eu tô gostando, hein? E como eu falei pra vocês, sempre aí, galera. Eu vou estar olha essa arte aqui, tá doida, hein? Eu vou estar colecionando essa coleção também, galera. Vou fechar a coleção inteira. Então fica aqui no canal, deixa o like, se inscreve pro YouTube. Não deixar de recomendar os vídeos pra você. Deixar o like também. Like não, desculpa. Comentário, compartilhar. Tudo isso faz o YouTube recomendar os vídeos do canal pra vocês. Tá bem bonitinho esse Meryl, né? Tá bom? Porque contar com a box de inscrição esquece. É recomendação. Então, se vocês deixam o like, comentam e tudo mais, o YouTube vai estar recomendando os vídeos aí pra vocês. Beleza? Bruxics e massa. E, galera, se você quiser comprar cartas avulsas no menor preço do mercado, tá? Pra você economizar aí, já fala onde. Mas quem é de casa aí já sabe também. Pode ter alguma coisa que... Ih, não, meu. Dialga. É na Liga Pokémon, tá, galera? A Liga Poké... Oh, o código fica aqui. A Liga Pokémon sempre oferece o menor preço do mercado em cartas avulsas pra vocês, galera. Completar sua coleção ou fechar o seu deck de maneira mais econômica. O QR Code tá na tela agora e também tem o link na descrição do vídeo. E todo mês eles fazem sorteio, galera. O sorteio desse mês é insano da Black Friday. Você vai estar concorrendo até a um celular do iPhone, Samsung Galaxy e 50 Shields da marca Central, que é uma excelente marca. A cada R$ 100 em compra, você ganha o cupom pra participar, mas se utilizar o nosso código promocional Morcegada que tá aí na tela, você dobra a sua chance. Então, a cada R$ 100 em compra são dois cupons em vez de um só. Então, valeu Liga Pokémon e valeu também a Epic Game que são parceiros aqui do canal e, né, graças ao apoio de vocês e graças a esses lojistas, nessas empresas aí, a gente tá aqui criando conteúdo pra vocês, se divertindo e tentando fortalecer a comunidade, tá? E falando em fortalecer, galera, a comunidade, vamos fortalecer a nossa comunidade, eu e vocês, porque a Liga Pokémon vai fazer um evento que é o maior evento de card game da América Latina, galera. Pela primeira vez eles estão fazendo esse evento e vai ser gigantesco, vai ser lá no shopping Frey Caneca em São Paulo, ok? E vai ser dia 14 e 15, tem todas as informações na descrição do vídeo, tá, galera? Dia 14 e 15 de dezembro, pertinho do Natal, onde eu estarei lá, estarei lá, sábado e domingo, pra ver vocês, pra gente tirar foto e abrir pacote, tá? Vai ter meus fichários à venda lá também, quem quiser comprar lá meus fichariozinhos, mas, meu, é só você ir mesmo, só tirar foto e abrir um pacotinho comigo, já vou ficar muito feliz, muito feliz de verdade e, galera, a entrada é gratuita, gratuita, é, então todas as informações que eu falei pra vocês estão na descrição do vídeo, fechou? Te espero lá dia 14 e 15 de dezembro em São Paulo, caso você possa ir. Galera, então, do lado esquerdo aqui, infelizmente, tiveram só 3 ultra raras, tá? Mas acho que não foi ruim não, velho, foram cartas que a gente não tinha ainda tirado, mesmo que seja uma regular, mas eu já que eu gostei demais, tá? Então vamos guardar essas cartas aqui novamente do lado esquerdo e vamos para o lado direito, galera, vai passar nosso vaqueiro e hoje tem desenho de vocês, o último pacote é de desenho, já tá separado aqui o desenho do Nino, quiser mandar o seu desenho, galera? Ó, pode ser? Não. Ó, chifres férreos, não tinha tirado ainda, ó, bonita carta, hein? Top, futurista. Então, quem quiser mandar o seu desenho aí, se você for muito pequenininho, pequenininha, pede pro papai, mamãe, tio, titia, vovó, vovó, vai te ajudar a mandar seu desenho, tá? Faz o desenho, tira a foto e manda lá no nosso Discord, o Discord tá na descrição do vídeo e aí lá a gente tem um cantinho dos desenhos TCG, desenhos Pokémon TCG ou desenhos TCG, alguma coisa assim, e é só você mandar o seu desenho lá, escreve lá um recadinho pra eu ler aqui também na hora que mostrar o seu desenho, opa, brilhou ali, mas pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, não, o Terapagos, mas tudo bem, o Terapagos tá jogando, então, enfim, manda seu desenho lá, tá? Vai ser um prazer ver o seu desenho, mostrar ele aqui, todos os desenhos são mostrados, tá galera? Cedo ou tarde, tá? Então, às vezes pode ter, ooooh, Slaking X, galera, ontem a gente tirou ela regular e agora tiramos ela Fuarte, até agora a gente tá 10 barra 10, galera, sem nenhuma repetida, tô gostando, quero ver eu tirar as douradas, coleção aqui tem 6 douradas, vai ser insano, mas vamos atrás, se eu tirar pelo menos 2 douradas, igual foi na última coleção, fico feliz, mas enfim, como eu tava falando lá, tá? Manda seu desenho lá e o recadinho, e eu esqueci, na verdade, o que eu tava falando, ah tá, pra eu ler, pra eu ler o seu recado aí, fechou? Eu gosto sempre de, nossa, nossa, eu acho que agora a gente pegou um spoiler, não é possível, não é possível, será que o Terapagos tá me trollando de novo? Pode ser, nossa senhora, nossa primeira dourada, moleque, nossa cara, contra-ataque de alcance, a carta muito, muito forte, que lá do Sun and Moon, voltou nessa coleção, escarlate violeta, e agora ela, veio dourada pra mim, galera, nessa coleção vem 6 douradas, 6, isso não tá, quanto difícil tirar esse negócio, então agora vem, faltam 5, tá ótimo, ó, tô de douradão aqui, ó, amarelão da camisa do Pikachu, e combo demais, caraca, booster épico, da Epic Game, ô louco, moleque, que da hora, se você tiver mais cartas, prêmios restantes do seu oponente, os ataques pelo Pokémon, a qual essa carta está ligada, custa uma energia incolor, a menos, tá, tem que ser incolor, faz essa correção, que vocês me ajudaram da última vez, caraca, moleque, tiramos dourada, bicho, dourada, moleque, é isso, se todo, didini, vou acabar de ver o número, quilometro, meu ô, que eu tô, fode, hashtag montabruxo, pode pôr no comentário, floda, não, sério, vou dar coração em todo mundo, floda agora no comentário, montabruxo, sabe por quê? Ontem eu falei, galera, só falta o Pikachu, abre o pacote e vê o Pikachu, e agora a pouco eu falei, as douradas, eu quero as douradas, vai, a gente abre uma dourada, e aquela hora eu achei que ia vir dourada, mas eu, um, tera, caraca, bicho, que doideira, tapa o coco, nossa, tira uma carta dourada, moleque, começamos estourando tudo, bicho, ó, louco, meu, caraca, eu tô muito feliz, velho, Slay Cough, Mouse Hold, Zomeril, cara, eu tô ficando sem fôlego, sem fôlego, desde o último vídeo, bicho, tanto, ó, tem alguma coisa aqui, eu tô abrindo meio errado, sabe, esse negócio, eu tô conseguindo ter spoiler, já não, ó, é outra rara, é outra rara, é tera, é tera, é tera, é o Pikachu, rapaz, Pikachu normal, galera, ontem eu tirei a Nifuarte, agora tiramos ele, então, regular, que está lindo, e segunda-feira vai ter vídeo de deck dele, galera, e amanhã vai ter vídeo abrindo 300 pacotes, tá, não perde, porque no vídeo de amanhã, a gente vai tirar o Pikachu, arte especial ou dourada, leva fé? Eu levo muita fé, vambora, não, o Pikachu tem que colocar de ladinho aqui, nossa, moleque, essa coleção tá boa, velho, coloca pra mim no comentário aí, eu tô dando sorte? Como é que tá o unboxing dos outros criadores de conteúdo aí, Mari Flipper, Tio Sam, coloca pra mim no comentário aí, como é que eles estão, como é que tá saindo os unbox deles, tá vindo coisa? ou nem? Caraca, velho, ou pode ser o seguinte, galera, lembra que eu falei pra vocês semana passada que minha sorte já tá renovada? Na verdade, renovando no último pacote lá, no último vídeo de Coro Estelar que eu tirei, o Terá Pagos Arte Especial, né? Mas assim, quem me segue no Instagram, inclusive me segue no Instagram, é Montalvão? Acho que tem um link na descrição aí também. Meu, esse final de semana passado, uma joaninha, pousou em mim, não, na verdade foi final de semana, não, foi perto do final de semana, uma joaninha pousou em mim, eu tava, eu levei meu cachorro, né, o Melo, pra dar uma voltinha na área pet aqui do condomínio, e saitei do banquinho lá, fiquei lá, aí do nada uma joaninha, aqui a carta dourada que a gente tirou, e aí uma joaninha, voou e pousou em mim, pousou, é, acho que tem esse vídeo no meu celular, e aí eu postei, cara, eu postei, lá no meu Instagram, e perguntei, galera, pra quem gosta de signo aí, joaninha é sinal de quê? Que eu tinha esquecido, aí alguns falaram, prosperidade, sei lá o quê e tal, mas muita gente falou sorte, quando a joaninha, você vê uma joaninha, e ó, esse speck, esse speck, falou, eu tô abrindo errado isso aqui, falaram que dava sorte, e realmente, galera, eu tô dando muita sorte, bicho, tirei Mewtwo, ó, ó, busca de energia profissional, boa, outra speck que eu não tinha, que aí você pode buscar cartas de energias básicas, diferentes tipos do seu baralho, e colocar na sua mão, top demais, galera, acho que foram sete, né, sete ultra raras até agora, eu acho que vão vir sete só, hein, a não ser que esse que esteja abençoado aqui, Dural, não, Arcadon, isso aqui, né, eu acho, esse pacote, e vamos falar do desenho de vocês, mas só finalizando, né, então muita gente falou que era sorte, aí eu tirei Charizard, arte especial, eu tirei o Charizard de novo, tirei dois deles, se não me engano, tirei o Mewtwo, no pocket que eu tô falando, e depois tirei o Terabox, o vídeo de ontem foi sorte demais, hoje foi sorte demais, meu Deus do céu, e vamos lá, Nino, desenho do Nino, salve, monta, eu fiz o desenho do Scorbunny, que é o meu Pokémon favorito, então eu espero que dê sorte nos pacotes, valeu, cara, seu Scorbunny, tá muito legal, Nico, Nino, que eu acho que é Nicolas, né, mandou o desenho aí, dia 20 já, cara, dia 20 de outubro, já tá aparecendo aqui, é isso, manda seu desenho, galera, e ficou muito legal o seu desenho do Scorbunny, ele ficou esticadão, né, esse aí é daqueles que eu gosto no Pixelmon, gigante enorme, né, todo espichadão, muito legal, ele tá em fase de crescimento, valeu, Nino, obrigado pelo seu desenho, meu querido, tão me viu demais, obrigado pelo carinho, e um abraço pra você, pra toda a sua família aí, tá, que tá assistindo, espero que esteja assistindo com você, vamos lá, vamos tirar o código aqui, tá, esse código eu vou mostrar pra vocês, ah, código pra vocês, vou colocar de lado aqui pra não esquecer, tira um, dropa dois, cara, pode vir, tá, pode vir ultra rara, mas eu acho pouco provável, vamos ver, se vier uma trainer já tá valendo, Wattron, Rowflat, esse Titan tem que brilhar, e não brilhou, não brilhou, e já veio esse spec, pode vir duas, esse spec, pode, mas é muito raro, então aqui não vai ter nada não, só vai ter a normal desse lado esquerdo, sem energia inclusive, com a coval, e que seja uma, sei lá, uma foil trainer, vamos ver, oh, não, melhor que isso, cara, valeu seu desenho, Nino, você trouxe o Terapagos, que vai estar jogando, e foil, tá massa, tá muito legal, galera, a gente assim, estourou, tá, a gente estourou, porque assim, veio sete ultra raras, ou, pô, guarda isso aqui, veio sete ultra raras, que é a quantidade normal, mas a gente estourou, galera, porque veio uma dourada, velho, tá, então assim, meu, não veio nenhuma carta repetida, que eu abri ontem, que maravilha, velho, nossa, eu tô muito feliz, velho, de ver a nossa primeira dourada, que venha mais douradas, amanhã no vídeo, abrindo 300 pacotes, galera, vamos que vamos, tirando o Pikachu, também arte especial e adourada, hein, galera, obrigado pelo carinho de ser, vocês são incríveis demais, obrigado pelo like, ajuda muito na divulgação, na avaliação, no comentário, compartilhamento, um beijo no coração, um abraço pra toda a sua família, e faça mais daquilo que te faz feliz, até amanhã com 300 pacotes, tchau, tchau, tchau,